Item de número 3, processo 48.500.0026.93.2017.17, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Limitada, a IENERGIA, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. A IENERGIA é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 34 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento da ordem de R$ 87 milhões. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do mesmo por 30 anos, com fruto na Lei nº 12.783 e nos decretos que a regulamentaram. Em 8 de setembro de 2016, a IENERGIA apresentou o pedido de reconsideração em face à resolução homologatória de 2131, que homologou o resultado da revisão tarifária periódica em 2016. Levada à deliberação da diretoria colegiada, em 8 de agosto de 2017, o pedido foi acolhido parcialmente, conforme o encontro no despacho de 2382, e os efeitos dessa decisão estão sendo considerados no processo de reajuste tarifário anual de 2017, a hora em deliberação. A superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica 239, consolidou o cálculo do reajuste de 2017. Em 11 de agosto, a SGT encaminhou a correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores, as planilhas finais do cálculo do reajuste. Em 5 de junho, o processo foi a mim distribuído. Hoje, o primeiro item a ser deliberado na reunião pública, se decidiu por suspender os efeitos do cadastro e inadimplência da IENERGIA, colocados pela Celesc Distribuição, é o relatório. Procurador, os itens 3 e 4 tratam de reajustes tarifários de distribuidores de energia, estando em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da IENERGIA para o ano de 2017 conduzirá, se aprovado, ao reajuste com efeito médio de 7,17%, sendo que os consumidores de baixa tensão vão perceber um reajuste de 7,10% e os de alta tensão de 7,31%. O gráfico 1 mostra quais são os efeitos, os componentes que conduziram a esse efeito médio. Então, a gente verifica uma queda de quase 2% no custo dos encargos setoriais, mas um aumento no custo da transmissão de mais de 10%. A custa da adquisição de energia cai, o custo da distribuição cai e os componentes financeiros desse exercício também são de redução. Entretanto, o efeito da retirada dos financeiros anteriores provoca um aumento de 1,57% e todos os efeitos somados dão o resultado médio de 7,17%. A tabela 2 mostra esses itens em detalhe, cada um dos componentes. Então, no caso da IENERGIA, o custo da parcelar representa 76,94% no custo da concessionária e o incremento destes valores representou 6,97 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setorais corresponde, em média, com o valor tarifário de menos 1,91 pontos percentuais e esse item foi impactado pela redução do orçamento da CDEU uso, decorrente da aprovação das cotas anuais para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória de 2.204. Sozinho, esse item contribuiu com redução de 1,45 pontos percentuais. A redução também dos encargos do sistema e de energia de reserva contribuíram, em conjunto, para uma redução adicional de 0,65 pontos percentuais. O valor dos custos de transmissão teve um aumento de 10,09 pontos percentuais. E o efeito positivo dos custos de transmissão é resultado, principalmente, da incorporação na TURG, cobrada pelo uso da rede de distribuição da CELESC, do efeito do aumento da TURG, que ocorreu em julho de 2017, decorrente do aprimoramento da regulação no cálculo de capital, a ser adicionado à receita anual permitida das concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.782. Então, aqui é o efeito da RBSE. Os custos da compra de energia contribuíram para o ambiental e falha, para uma redução, na verdade, de 1,21 pontos percentuais. E aqui, a gente apresenta no gráfico 2 quais foram as modalidades que mais contribuíram. A gente verifica que o melhor, o efeito mais negativo, é o das cotas, que teve uma redução de 5,23. Aqui também a gente destaca que tem a contratação bilateral, tem ANGR1 e 2, cotas, Itaipu e Proinfa. Esse contrato bilateral, tudo leva a crer, conforme a manifestação do representante da energia no item anterior, não envolve a CELESC-D. As receitas irrecuperáveis, e aí tem que passar a integrar parcelar na metodologia de cálculo, para quem assinou um novo contrato, teve um impacto de 0,06 pontos percentuais. Já em relação à parcela B, essa representa 23,06% dos custos das concessionárias. Dessa concessionária, sua variação correspondeu a uma redução de 0,32 pontos percentuais. Para a atualização da parcela B, se considerou o PCA acumulado no período de julho, de agosto de 2016 a julho de 2017, e esse valor foi de 2,71%. Subtraída de um fator X, de 4,72%, bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda. O cálculo do fator X foi considerado o componente PD e T definidos na última revisão tarifária, de 1,41 e de 3,26, respectivamente. Já o componente Q foi colocado em 0,05%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento, com os 100 tributos. A gente verifica que o custo da distribuição representa 23% da tarifa, 100 tributos. Os encargos setoriais, 17%, a transmissão, 19,5% e o custo da aquisição da energia, 40%. Quando a gente coloca os tributos, esses respondem por 26,4% e os demais custos são rearranjados para nova proporção. E o valor pago pelos consumidores, o custo da distribuição representa somente 17%. O custo da energia, 30%, os encargos setorais, praticamente, 13% e o custo da transmissão, 14,5%. Em relação aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaque-se a CVA encargo, com impacto negativo de 5,46%, pontos percentuais, e a previsão de risco hidrológico, com impacto positivo de 2,97 pontos percentuais. As receitas provenientes a aplicações adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha e de repasse das contas bandeiras, no período contribuiu para que a tarifa da energia não sofresse aumento adicional de 1,45%. Então, em vez de 7,17%, seria 8,6072. A tabela 4 mostra a variação dos componentes financeiros em detalhe, e o gráfico 5 mostra a evolução da tarifa B1 residencial. Então, ela caminha por baixo dos índices de inflação oficiais, o GPM e o IPCA, e o resultado da tarifa após esse reajuste será, se aprovado, de R$ 459,82 por megawatt hora. Em relação à CDE, os valores a serem pagos mensalmente pela CCE e a energia seriam da ordem de R$ 704.462,14. Este valor já inclui a diferença dos valores previstos e realizados entre agosto de 16 e julho de 17. Então, diante do exposto do que com os processos 48.500.026.93 de 2017, dígito 17, voto pela emissão de resolução homologatória, que uma minuta em anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual da energia Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 29 de agosto, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,17%, sendo 7,31% para os consumidores em alta tensão e 7,10% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica, até aplicável aos consumidores e usuários da ING, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de energia de sistema, encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela CCE e a energia, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por homologar o resultado do reajuste tarifário anual da Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Limitada e a Energia, a vigorar a partir de hoje, 29 de agosto, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,17%, sendo 7,31% para os conectados em alta tensão e 7,10% em média para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da energia. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a energia de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo dia.